Música Esse espaço foi projetado para receber as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Temos intérpretes de livros disponíveis o dia todo. Música Temos cadeiras de rodas disponíveis e tem as crianças que esse ano nós estamos recebendo na feira, né? E que a gente também está auxiliando no credenciamento dessas crianças. Música